A visita de um amigo aqui, Ricardo das Pitaia, veio trazer aqui uns presentes para o amigo, tá ruim dele lá, rapaz, olha o que ele trouxe. Amarelo colombiano. Simone vai ficar apaixonado de experimentar. É a segunda Pitaia mais gostosa do mundo mesmo, foi comprovado e certo. Poxa, eu tô com ela aí, a muda que eu peguei contigo, gente. Ele tem mudas para vender, ótimas mudas, olha os cladodes dele como é que vem. Tudo madeira. Tudo maduro, tudo de planta adulta. Vamos chegar ali, vamos ali dentro, deixa eu dar um pause aqui. Na porta, olha aqui. Olha lá, olha o presentão, vão receber o presente, olha aqui, olha aqui. É muito boa essa Pitaia. Vou experimentar agora, essa eu nunca experimentei. Essa aqui é amarelo colombiano, eu fiz vários enxertos da muda que eu peguei com ele, gente. As mudas dele, os cavalos, poxa, olha o presentão que ele trouxe para mim. Essa aqui que é, né, a vermelha forte. Vermelha forte, a vermelha que eu comprei lá em São Paulo e as brancas para fazer cavalo. Essa aqui é qual? É daquela que você trouxe para mim, da outra? Para você fazer cavalo dela, que ela é boa. Ah, ela é boa de cavalo? É. É, boa, boa, boa. Eu botei franco e aí não aconteceu. Estamos com a parceria, como ele está com bastante muda lá para escoar também. Daqui a pouco eu vou estar com umas mudas aqui. A gente está trocando as variedades que a gente, um não tem, um não tem. É isso que é parceria, dos pitaeiros é isso. Variedade que um não tem, outro troca com outro. E ele está com bastante muda lá. Gente, querendo muda, ele tem quais variedades você lembra de cabeça? Eu vou botar no vídeo que ele me mandou. Tem a Palora. Tem a Trícia. Tem a Palora, a Trícia. Tem a Vermelha Forte. Vermelha Forte. A Golden. Golden. A Colombiana. Colombiana. A Delight. Delight. A Caramuru. Caramuru. Todas mudas, adultas, todas mudas. A adulta é muito boa. Isso. Aí ele vai me passar a relação, eu vou botar na descrição do vídeo. Valeu? Valeu, gente. Olha o presentão, vou degustar agora, que delícia. Muito boa. Valeu. Oh, 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 oh. Boa, 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 ya, ya. Oh. Oh, 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 oh